Salve, salve galera, quem tá falando aqui é o One Ocon, né? Pessoal, estamos aqui na continuação do nosso jogo NetSol Speed Master One, gente, galera? Estamos aqui com o nosso RX-8, né? O melhor carro que a gente tem aí na competição até agora. Tô louco pra pegar o Lamborghini, o Murciélago, né? Aliás, o Galardo. Que a gente tá disputando a lista negra na posição 6, né? Falta algumas missõezinhas aí pra gente pegar o cara, pessoal. Pegar o Mig, Mig, mais conhecido como Hector. Então, pessoal, deixa eu aqui nas missões, né? No episódio passado a gente fez aqui essas polícias. Deu um pouco de trabalho, velho, essas polícias aqui, viu? Nível 4 aí, teve helicóptero, essas paradas todas aí. Então, deixa eu já começar aqui com a prova de aceleração, pessoal, de arrancada. Vamos aqui fazer o teste, né? Com o nosso RX-8 aqui. E com calma aqui, pessoal. Presta atenção aqui na parada. Porra, velho, a gente assustou o Nitrox pra gente tentar passar por baixo dela, ó. Primeira tentativa fracassada. Vamos lá, segunda agora. Segunda tentativa fracassada, pessoal. Vamos lá fazer a terceira. Mas a aceleração é mais complicada pra gente fazer. Isso aqui pela contramão. Quem sabe nos ajuda, hein? Mal escolha. Vamos pela mão certa mesmo. Quarta tentativa, pessoal. Quarta tentativa, pessoal. Beleza, agora foi. A dificuldade era só passar por debaixo daquele caminhão, pessoal. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou trocar de carro. Esse RX-8 aqui mesmo eu vou usar ele só pra negócio de perseguições, pessoal. Cadê? Vamos pegar aqui esse pretão. Beleza. Vamos ver aqui as coisas que a gente já fez, né? A gente já fez uma circuito. Uma de radar. Uma de eliminação. Agora só falta só uma de... Essa daqui é grande, velho. Vamos pegar essa daqui. Essa daqui é cabine de pedágio. Cara, ela é bem grande, viu? Essa corrida é tão grande que ela passa pela cidade toda, velho. O percurso dela é grande demais. Vamos lá. São cinco cabines pra gente passar? Vamos lá com o nosso Lexuszinho aqui, que eu reformei ele todinho no episódio passado, né? Aliás, no episódio retrasado, que no episódio passado a gente fez algumas colegias. Beleza. Tem que ser mais rápido, velho. Beleza. Deu tempo, hein? Tô vendo que aqui vai ser mais duro, velho. Vai ser mais duro. O carro não passa 300 km por hora. Caramba, velho. Mal sinal ali, viu? A gente bateu. Trava, não. Ai. 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 Beleza. Será que vai dar tempo? Aquela colisão que a gente deu naquele carro ali atrapalhou bastante, velho. Olha o ripor. E essa daqui agora, hein? Mas é que agora atrasou tudo, velho Aqui não vai ganhar não Nem pensar que não vai dar de jeito nenhum, pessoal Olha, já estamos chegando já nos 10 minutos finais Não vai dar não Não vai dar de jeito nenhum, velho Não vai dar nada Hum, tempo esgotado, sabia que não ia dar tempo Sabia que não ia dar tempo Então deixa eu pegar aqui a X8, velho Vai ser o jeito, vai ser o único carro que eu vou competir agora Agora acho que dá Acho que dá agora, pessoal Bora lá, velho Bora aqui, rapidão Beleza Você vê que o carrinho lá não passava de 300, velho O Lexus Esse aqui anda mais Beleza Mano, esse RX-8 é da hora demais, bicho Sexta marcha Opa Os carrinhos agora estão andando, hein Beleza A velocidade do carro, bicho Beleza Beleza Não vi nenhum carro pra nos atrapalhar A gente tá indo de porra, pessoal Porra, me bananei ali, velho Bora lá Essas curvas assim é chatas, velho Eita, porra, vai dar tempo, velho Em cima da hora Bora lá Bora lá Acelerando tudo Acelera, carrinho E agora o pique é mais Corre, porra, vai dar tempo, velho Nos acréscimo, hein Corre Bora lá Bora lá Bora aqui, pessoal Vamos ver Tá acabando o tempo, velho Tá acabando o tempo, velho Vamos lá Acelera, 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 acelera Poxa Essa daqui foi pé embaixo até o final, velho Essa corridinha aqui foi pé embaixo até o final Então, pessoal A gente já fez uma Cabine de pedágio, né Vamos ver Que a gente tem que fazer mais outra aqui, ó Vou fazer uma circuito Bora lá Fazer uma circuito aqui, pessoal Um homem já bateu Beleza Segundo lugar Você viu que o Lexus aqui, pessoal Na frente, tá soltando o Nitrox Pra ver se dá distância E a gente, sem Nitrox Ainda tá pegando ele Alcançando, velho De tão veloz que esse carro é Esse RX-8 aqui, viu Acho que ele foi feito errado, velho Porque o carrinho pra andar, velho Esse aqui é veloz, velho Beleza Mano, esse atalho ali sempre é bom, velho Ajuda bastante quando passa por dentro daquele prédio ali Beleza. Estamos chegando já, pessoal, na metade da corrida. As corridas estão ficando mais difíceis aí. Ainda tem que acelerar bastante, hein. Os carros estão passando acima de 300 km por hora. Apoio! 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 Agora está a escuta do barulho de uma aqui, pessoal. Apoio! 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 Oba. E aí a gente baixa aqui nessas paradas. O Nitrox vem aqui agora, ó. Se liga, nessa subida, ó. Ó, tá vendo? Vai não dar nem chance pra esses caras, véi. Ó, se liga só o salto, ó. Ó, ia pegar em câmera lenta a parada aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Pessoal, já que a gente fez três corridas aqui, né, véi. A gente fez uma de que... Uma aceleração... A cabine de pedagem e uma circuito. A gente já fez três corridinhas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, pessoal, ainda hoje não vai sair. Vou fazer esses radares aqui pra ver se a gente consegue abrir o desafio. Porque aí o que tá faltando é só isso aí, pessoal. Pra abrir o desafio pra gente correr com essa Lamborghini aí. Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Até o próximo vídeo.